Assinado nesta manhã no Paço Municipal de Porto Alegre, o edital para a listação das obras da primeira etapa do projeto de revitalização da Orla do Guaíba. A área contemplada neste primeiro momento vai da usina do gasômetro até a rótula das cuias. Nós estamos lançando o edital, obviamente o edital tem um prazo para que as empresas possam se apresentar. Nós estamos dando um prazo de 90 dias, depois tem a análise das propostas apresentadas. Nós acreditamos que até o final do ano possamos ter um vencedor e antes do final do ano, se tudo transcorrer bem, se não houver pendências judiciais, que é muito comum em obras deste porte, nós poderíamos iniciar as obras até o final do ano ou no máximo no início de 2015. Esse projeto é uma homenagem ao povo de Porto Alegre, porque a cidade vai atrás do trilho e da memória, das trilhas dos seus caminhos e da memória. A população de Porto Alegre não podia ficar de costas para o Guaíba. A torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, flagrada por uma câmera de TV no momento de uma injúria racial durante uma partida entre o Clube Gaúcho e o Santos, depôs a polícia hoje pela manhã. A jovem negou que a atitude dela tivesse esta conotação. Jornalistas e policiais disputavam espaço na hora em que a torcedora Patrícia Moreira chegava na quarta delegacia de polícia para depor sobre a ofensa racista contra o goleiro Aranha do Santos, ocorrida em jogo pela Copa do Brasil na Arena do Grêmio. O irmão protegeu o rosto da jovem, que chorava muito. O grupo de operações especiais escoltou a garota. Segundo o delegado responsável pelo caso, Patrícia declarou ter seguido parte da torcida. A fã Tricolor acrescentou que a própria torcida do Internacional aceitaria o adjetivo de macaco e não considera que isso tenha conotação racista, mas sim um elemento do folclore e do futebol. O racismo é dirigido a um determinado número de pessoas. Ou seja, se eu tenho uma fábrica, eu digo, não entre, na minha fábrica não entra afrodescendente, não entra judeu, não entra branco, não entra índio. Isso é o racismo que é imprescritível. Já no caso do que aconteceu no Grêmio, é injúria racial. Isso sim, ela já é prescritível, ela é afiançável e tem uma pena de 1 a 3 anos. Quando ela pode dizer que a intenção dela não foi ofender, se o delegado Herbert trazer para dentro dos autos do inquérito outras provas que vão corroborar que realmente ela é costumeira a praticar esse ato, tranquilamente ele vai indiciar para o racismo. Uma última informação, o município de Restinga, cerca do centro do estado, está recebendo doações para os atingidos pela tempestade do último final de semana. A maior necessidade é de cestas básicas, colchões e materiais de construção. Para contribuir, é necessário entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone. A expiativa é de que aproximadamente 200 pessoas estejam desabrigadas. Os prejuízos da cidade contemporânea ultrapassaram os 3 milhões de reais. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri